Começou hoje no Rio a campanha de vacinação contra a dengue. A imunização, lembrando, será de forma escalonada para crianças entre 10 e 14 anos de idade. O sorriso no rosto do Bruno, de 10 anos, não nega a felicidade de ter sido um dos primeiros a tomar a vacina contra a dengue. Agora eu tô livrado, né? Agora se alguns casos vão me picar e também se me picar também não vai fazer nenhum efeito. É um sentimento de alívio, né? Porque a gente sabe que tá tendo muito foco aqui no Rio de Janeiro. Então agora com a vacinação da dengue, com as crianças começando de 10 anos, fico mais tranquila. 238 unidades de saúde do município já estão aplicando a vacina. Na próxima quarta-feira, crianças com 11 anos também vão poder ser imunizadas. Até o final do mês, a expectativa é vacinar 354 mil crianças da faixa etária de 10 a 14 anos. O município já teve esse ano mais de 30 mil casos da doença. Em todo o estado, cerca de 60 mil pessoas tiveram dengue em 2024. E essa preocupação cresce a cada dia, porque esse número de registros aumentando não é comum nessa época do ano. São muito preocupantes, o número de casos vem aumentando em uma velocidade muito grande. A tendência ao número de casos ainda aumentar, lembrando que os meses de abril e maio são sempre os meses de maiores incidências na cidade do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, o estado recebeu mais de 232 mil doses de vacina contra a dengue. O imunizante foi encaminhado para o Centro Geral de Armazenamento, de onde será distribuído para os demais municípios. O governo do estado ainda não divulgou um calendário de vacinação contra a dengue.